Eu gosto do meu assim, mal passado. Eu prefiro ao ponto. Pra mim, bem passado. Encontrar o ponto perfeito das carnes pra agradar a todos os paladares só com Perfect Grill da Arno. Perfect Grill é o especialista que sempre entrega carnes macias e suculentas no ponto que você escolher, com o máximo sabor. Com ele você não precisa se preocupar com o ponto da carne. Mal passado? Ao ponto? Ou bem passado? Com Perfect Grill, você prepara suas carnes favoritas de maneira prática e segura. E olha que demais! Ele avisa quando a carne está no ponto que você quer. Assim, você prepara cortes de picanha, filé mignon, shoulder steak, ancho, filé de salmão, carne suína, hambúrguer e muito mais, com total facilidade. Tudo isso graças ao seu exclusivo sistema inteligente, que identifica a altura dos cortes, pra promover o cozimento ideal para cada tipo de carne. Fantástico, né? Agora ficou mais fácil fazer uma refeição deliciosa e agradar todo mundo. Com 7 graus de inclinação, Perfect Grill elimina muito mais gordura. Suas grelhas com camada antiaderente tornam o preparo ainda mais saudável, porque não precisa adicionar óleo. Só com o Perfect Grill você tem uma verdadeira steakhouse no conforto da sua casa, com muita versatilidade, praticidade e mais sabor. E na hora de limpar, é muito fácil. Feça já o seu Perfect Grill da Arno e receba este livro ilustrado com 30 receitas inéditas, especialmente desenvolvido em parceria com a chefe Patrícia Bondanza. Tudo para você criar pratos incríveis e surpreender todo mundo. Agora é só escolher. Mal passado? Ao ponto? Ou bem passado? Deixe esta steakhouse servir você. Perfect Grill da Arno é uma exclusividade Polishop. A Arno é uma exclusividade Polishop.